Live Mundial FM Nosso programa é toda segunda-feira, às dez e meia da manhã, então eu convido a todos também a curtirem, a ouvirem o programa toda segunda-feira. Eu falo do quê? Falo de odontologia, mas de uma forma descomplicada. Acho que principalmente trago pra vocês já aqui há oito anos na Rádio Vibe Mundial. Há uma odontologia verdadeira, real, honesta, é isso que a gente procura trazer sempre no programa, né? E esse é o nosso compromisso, na verdade, aqui na rádio e também, claro, que com a nossa vida. Como eu falei, né, já são oito anos aqui de Rádio Vibe Mundial, já são trinta anos lá na clínica e dessa forma que a gente foi adquirindo experiência, conhecimento, aprendizado, amigos também. São muitos pacientes e é esse aprendizado que eu procuro trazer pra vocês toda semana aqui. Alguma situação lá da clínica, o nosso dia a dia, pra que vocês sintam, se sintam à vontade também de pensar de uma forma, como vocês vão buscar uma forma melhor, uma qualidade de vida. Então, é isso que eu venho trazendo aqui também pra vocês, qualidade de vida, autoestima, bem-estar. É o que a gente tenta transmitir toda semana. E assim, eu começo o programa agradecendo a todos vocês a atenção, o carinho, a confiança na gente. Então, meu muito obrigado. Então, falando dessa odontologia, primeiramente, contando pra vocês que depois desse tempo, né, de que nós ficamos parados todo esse tempo, nós ficamos três meses com a clínica fechada quando veio a pandemia, até pra entender melhor o que era tudo isso. E nós reabrimos em meados de junho, reabrimos da melhor forma possível, reabrimos seguindo todos os protocolos que nos foram passados. A odontologia também procurou evoluir bastante dentro do consultório, o que a gente podia trazer de mais moderno pra todos vocês, pra todos os pacientes. Então, desde a da higiene que nós já tínhamos, de todo o material asséptico que nós já tínhamos, da esterilização também, mas a gente se paramentou, nós temos o propé, nós temos álcool em gel em todos os lugares, nós temos bochechos que baixam a carga viral. Então, tudo isso foi pra melhorar e pra trazer segurança e confiança a todos vocês. Então, esse é o primeiro recado pra vocês que estão ouvindo pela primeira vez, que não nos conhece, trazer essa segurança, né, que todo mundo precisa. E dessa importância também que foi a gente transmitir tudo isso de forma segura. Bom, gente, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque a gente acredita que esse ano, mais do que tudo, mais do que sempre, toda a nossa atenção foi voltada pra nossa saúde, pra saúde individual. O nosso bem mais precioso hoje é a nossa saúde. Acho que ninguém mais tem dúvida disso, né? O quanto a gente quer ficar bem com saúde, com autoimunidade. Hoje tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo sabe qual vitamina tem que tomar, qual alimento é melhor tomar nesse momento. E com isso, nada seria mais de forma desconexa se você não cuidar da sua boca, que é a sua porta de entrada pra doença. Ou sua porta de entrada pra saúde, né? Então, você que escolhe o caminho. Então, se tá todo mundo pensando dessa forma e consciente da sua saúde de uma forma geral, é isso que a gente vem aqui mostrar pra vocês. O quanto é importante hoje, principalmente nesse momento, estar com a sua saúde bucal em dia. Tendo uma boa higiene, não tendo uma doença inflamatória, gengiva inflamada. Então, é sobre isso que eu vim falar aqui hoje pra vocês, né? Porque muitas das doenças se iniciam na boca e se agravam também devido às condições da sua boca. Então, é como eu falei, né? Doenças de gengiva, doenças do coração, processos inflamatórios, tudo isso acomete a sua saúde. Às vezes, né? Você que tá aí ouvindo e fala, Ah, minha prótese, minha prótese tá mal adaptada, mas eu tô conseguindo, fez um calinho, ósseo, e aí tá, tô levando dessa forma, né? Então, vai ferindo a gengiva, dia após dia, a sua língua, e aí você não vai dando conta do que tá acontecendo. Então, gente, a gente tem que se precaver, precaver do que pode tá afetando a sua saúde como um todo. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.